Jornada Esportiva Aqui no microfone do Reconcava Notícias, Pedro, atacante dos jovens da bola, a vitória não veio, Pedro, mas o time mostrou bril, mostrou garra, foi eliminado, o que é que você aprende com essa eliminação? O que nós aprendemos é que no próximo campeonato, acertar os erros que erramos hoje, corrigir todos os erros para poder, ano que vem, conseguirmos ser campeão. Como é que você define a Copa Verão de Futebol para essa categoria juvenil? Eu defino uma oportunidade para a gente, de Amargosa, sub-18, como sub-15, uma oportunidade imensa por conta de um estágio só, um campeonato só, os maiores, e como pombo está dando essa oportunidade da gente para participar desse campeonato aqui em Amargosa. Vai estar aqui domingo para prestigiar a final? Vou, torcei pelo time da gente sub-15 que está na final. Valeu Pedro, parabéns pelo jogo, parabéns por estar disputando essa Copa. Obrigado. Aqui com a gente, Cleveson, atacante dos Jovens da Bola, a vitória não veio, como é que você vê essa eliminação, Cleveson? Bom dia. Bom dia. Essa eliminação aí veio para não dar para aprender mais aí, o próximo campeonato aí, treinar mais, acertar os erros que nós erramos aí, e ver se nós conseguimos ser campeão desse campeonato aí. Na verdade, a equipe dos Jovens da Bola, já falava, meu amigo Nau, ali comentando na sua live, da força que tem, né? Você construiu potência, mesmo jogando fora de casa, contra o time da casa, deu trabalho. Como é que você vê a sua equipe nessa competição? A equipe foi muito boa, jogou muito, só faltou mais ter, mais finalização, que nós errou muita finalização ali. E isso aí, né? O nosso campeonato, treinar mais para nós lutar e ser campeão. E o time da casa também jogou muito, joga muito os meninos também. Isso aí, né? Como é que você vê a competição da Copa Verão? Hoje é uma competição, um abraço para a Pomba aí, que organizador aí, que fez muito bem aí, dando uma chance para os meninos aí, para tirar os meninos do modu e botar para ter uma profissão, jogador, quem sabe, né? Valeu, Cleveson, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns.